O excelentíssimo senhor vereador José Fabiano de Souza Pio Primeiramente eu quero pretencer a Deus Eu vou ordenar por sentido mais dessa oportunidade Cumprimentar o senhor Arthur, prefeito, padrinho, padrinho, colegas vereadores E aproveitar a oportunidade e desejar um feliz ano novo Para todos vocês que estão aqui presentes Que esse ano seja um ano de muitas realizações, coisas positivas E nossa cidade, trazer coisas boas para a nossa cidade Quero agradecer, já está aí, já está taxado De tanto eu ficar agradecendo ele, meu pai, tudo que eu saio De todas as reuniões, de todas as reuniões, eu sempre falo E não deixo de agradecer ele, me emociono às vezes Quem é meu companheiro, é meu pai, meu amigo, irmão, é tudo E agradecer a todos, se você esteja, a gente chega de conversa Nesse mandato, eu quero conversar menos, falar menos, trabalhar mais Nesse sentido de conversa, já estamos, todos nós já estamos cheios Aí é isso, pode contar também Quero agradecer os meus 220 votos Gente, é difícil, muito difícil E não só os que votaram em mim, os que torceram por mim Que infelizmente foi de vontade, devido de algum parente Alguém, que ativa o voto com alguém E diz, não, independente do que ele votou em mim Se precisar, a gente pode me procurar, eu estou à disposição Esse mandato, eu quero trabalhar diferente Porque é muito difícil A confiança que a pessoa depositou em mim E eu vou procurar o máximo da melhor maneira possível Quem consegue agradar todo mundo Mas eu vou procurar, vou dar o meu máximo Segue a minha palavra, estou dando a minha palavra E vou empenhar o máximo Vou trabalhar diferente Vou procurar melhorar do que eu errei Do que eu acertei E vou tentar melhorar cada dia mais E é isso, agradecer a oportunidade E, Arthur, pode contar com a amiga Arthur, os colegas governadores Aqui é nosso grupo Trabalhar, trazer necessidade Ver a necessidade Colocar no mundo E o Feliz é novo a todo mundo E fico com Deus Boa noite a todos Estarei primeiramente a conhecer a Deus E todos nós estaríamos aqui esta noite Estarei de acompanhar para o meu ensino O presidente do Prefeito Arthur, meu amigo arquiteto da Goura O excelentíssimo vice-presidente Posso estar aqui com o amigo irmão de Minha Lága O arquiteto da Goura, nosso professor ali Na qual, porém, tem meus amigos de Miguel Garcúcio Meu presidente do secretário Gostaria de agradecer a cada um dos seus Depositados do nosso confiança em mim Dizer que não me vou decepcionar Porque eu, diretamente, com a proposta Estarei lutando o fim de água Todos os dias Durante os quatro anos Gostaria também de ter um feliz amor para todos E, mais uma vez, eu fico em boa participação Adeus